Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Lisboa, Portugal. Ela chegou no domingo pela manhã. A presidenta participa das atividades que marcam o encerramento do ano do Brasil em Portugal e do ano de Portugal no Brasil. Durante a manhã, horário de Brasília, Dilma Rousseff visitou o Espaço Brasil, o local construído em uma área revitalizada, onde funcionava uma fábrica de tecidos, recebeu as exposições e espetáculos realizados nas atividades do ano do Brasil em Portugal. Nos dez meses das comemorações, 2.140 artistas e mais de 550 técnicos participaram das mostras com trabalhos em artes plásticas, teatro, design, música, fotografia, entre outros. A presidenta viu alguns desses trabalhos acompanhada da comitiva brasileira, entre eles a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Além do encerramento do ano comemorativo, a presidenta Dilma vai participar, ao lado do presidente de Portugal, da entrega do prêmio Camões, considerado um dos mais importantes da língua portuguesa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.